Graças ao Disque Denúncia, através do 190, no início da noite dessa terça-feira, policiais militares do 15º Batalhão de Rolândia, após averiguações, fizeram a apreensão de André Terezão Melo da Luz, de 20 anos. Então, ontem a equipe policial recebeu uma denúncia de que estava num conhecido já ponto de tráfego aqui na cidade. Uma motocicleta com dois ocupantes saiu em direção ao centro da cidade e a equipe conseguiu visualizar esse veículo com as características semelhantes à denúncia anônima que foi passada e abordou os dois ocupantes dessa motocicleta na interventora Manoel Ribas com a Castro Alves. E no bolso de um desses ocupantes foi encontrada uma pedra grande de substância entorpecente do crack e, indagado eles, eles disseram onde tinham comprado. foram até a rua Arthur Thomas, no local, já conhecido, porque ali já foram presos alguns adolescentes, inclusive, por tráfego de entorpecente, e lá entraram em contato com outro adolescente que estava lá nessa residência. E ele realmente informou que aquele crack apreendido com os ocupantes da motocicleta tinha sido vendido ali para eles. E nessa casa daí foram encontrados quase um quilo de crack, mais quase meio quilo de maconha, escondidos no forro ali da casa. Capitão Moraes afirma que o menor de idade apreendido já é conhecido no meio policial. Sem dúvida, ele é um menor, que ele já, há algum tempo, ele já tem sido apreendido por várias vezes. No entanto, ele vai para a delegacia, é autuado em flagrante por ato infracional e novamente volta à rua. E esse menor é contumaz, ele volta a cometer novamente o ato ilícito, o tráfego de entorpecente. O outro rapaz, o André, o que aconteceu com ele? Bom, o outro rapaz, na verdade foram três, um preso de 20 anos e dois adolescentes. O preso estava na motocicleta junto com um adolescente de 17 anos e o outro, na Arthur Thomas, que foi apreendido de 15 anos. Todos eles foram encaminhados para a delegacia, mas os adolescentes, infelizmente, foram liberados. Capitão, se alguém que estiver nos assistindo souber de mais alguma informação, até mesmo sobre esse caso ou outros, devem denunciar? Sem dúvida, apesar de que a população realmente tem essa sensação de insegurança, uma vez que esses adolescentes são apreendidos, são encaminhados e logo em seguida são soltos, nós temos que combater esse tipo de tráfego. É claro que com essa contumaz infração deles, o juiz, a promotora, podem pedir uma internação. É difícil arrumar uma internação? É, porque também o sistema também é falho nesse sentido. Não tem vagas para tantos adolescentes que estão cometendo atos infracionais. E a lei determina que se não for em um determinado espaço de tempo internado, esses adolescentes, eles têm que ser soltos, têm que ser entregues à família. Por isso, muitas vezes, a população sente essa sensação de insegurança, porque o adolescente hoje é apreendido e amanhã novamente está na rua. Mas a gente não pode perder esses costumeiros fatos da população de denunciar. E a polícia vai prendê-lo quantas vezes forem necessárias para retirar e tentar fazer com que esse adolescente pare com essas atividades ilícitas cometidas na cidade. É claro que daí a gente tem que ter um apoio também da promotoria, do juiz da comarca, para dar enfrentamento e combate em relação ao internamento desse adolescente, para tentar recuperá-lo também. De acordo com o capitão, os menores de idade foram soltos e André Teresan Melo da Luz, de 20 anos, permanece preso na 29ª Delegacia de Rolândia.